Sou minha gente, a pintura negra, sou mulher e minha fronteira é o que é. Sou minha gente, a pintura negra, sou mulher e minha fronteira é o que é. Sou filha da minha aldeia, sou do mato do asfalto da manhã. Sou filha da terra inteira e hoje canto pra ver o teu balé. Sou filha da minha aldeia, sou do mato do asfalto da manhã. Sou filha da terra inteira e hoje canto pra ver o teu balé. Cada luna dançou, já na luna dançou. E foi lá feia um vasinho, foi lá feia um vasinho, foi lá feia, foi lá feia. Sobre a gente, aventureira, sou mulher e minha fronteira é o que é. Sobre a gente, aventureira, sou mulher e minha fronteira é o que é. Sobre a gente, aventureira, sou mulher e minha fronteira é o que é. Sobre a gente, aventureira, sou mulher e minha fronteira é o que é. Sobre a gente, aventureira, sou mulher e minha fronteira é o que é. Sobre a gente, aventureira, sou mulher e minha fronteira é o que é. Sobre a gente, aventureira, sou mulher e minha fronteira é o que é. Sobre a gente, aventureira, sou mulher e minha fronteira é o que é. Sobre a gente, aventureira, sou mulher e minha fronteira é o que é. Sobre a gente, tentareira, parece com algo esperanzoso era o que é. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL